Enfim, sexta-feira, pelo menos no servidor chinês, já foi encerrado o Jamel e gostaria de apresentar pra vocês algumas gameplays do Alune CR, né? Pra vocês hyparem ou não o Alune CR, a gente conferir um pouquinho mais da sua gameplay também e a build utilizada aqui também e avaliar aí um pouquinho do desempenho da Ares que ela, como vocês viram aí no título, não apareceu. Infelizmente a Ares deu uma flopada no servidor chinês, beleza? Mas eu ainda pretendo trazer ainda o vídeo de Duas Galácticas pra gente avaliar aí o desempenho dela nos Duas Galácticas também, né? Diferente a dano, estratégias e build, mas pelo menos o servidor chinês no Jamel ela não foi tão bem quista assim. Pra começar, a final do Jamel nem rolou, né? Infelizmente. Mas esse jogador aqui, o Ovelha Branca, ele tem aqui as builds onde foi ele que também utilizou o Alune, tá? Estão mostrando aqui algumas builds utilizadas aqui pra vocês darem uma avaliada. Então aqui ó, 100 R$, né? Aqui pra gente, tá certo? O que mais? Parece uma build meio estranha aqui também no caso, mas é bom que vocês podem tentar se esperar aqui. Aqui tá tendo uma adesão do Elcid muito maior que no servidor global, né? É estranho, mas tem aquela coisa também do, aparentemente, né? Eu vi o vídeo do Dan, porque eu ainda não testei tanto assim o Elcid, ele falando que tá parecendo que tá defeituoso aí o Elcid. É isso aí, eu vou conferir quando eu fazer aí a live do Elcid pra conferir ou não. Mas no caso, o Elcid aqui, ele ainda tá muito bem quisto, como vocês podem ver, ao contrário do Elcid do servidor global, né? Então continuando aqui ó, aqui olha só, o Ovelhinha Branca, ele usou um time sem querer, eu acho, do de farm dele. Então já tem spoilers aqui da build de farm dele. Poxa, chora, de alfa de sangue? Enfim, mas aqui ele já utilizou a build do Aloni e venceu. Destaque aqui também para uma build de Hags e Thanatos, como eu citei pra vocês também na minha review. Que ele tá muito bem quisto, né? O Hags aí com o Thanatos. Mas essa aqui é a build que ele tá utilizando do Aloni. Então vamos conferir aqui uma gameplay do Aloni, que é o objetivo do vídeo aqui, é compartilhar com vocês. Inclusive no outro vídeo que eu trouxe aí do Jamel na segunda-feira, eu falei, nossa, não sei por que o Aloni não deu ataque extra. E tem aquela regrinha, né? Que teve até uns comentários, me lembraram. Se o Aloni atacar quem está na simbiose, ele não dá o seu ataque extra, né? Tem que ficar ligado. Nas replays é mais difícil a gente ver quem que eles estão selecionando, né? Ainda mais vendo vezes três, igual o Waller aqui com vocês também. Mas a gente tem que ver se ele tá atacando alguém que tá com a simbiose ou não. Porque se ele atacar quem tá com a simbiose, ele não dá o ataque extra, né? Mas lembrando também que no vídeo segunda-feira era o primeiro dia que o Aloni tinha sido lançado. Aqui não. Aqui já tem cinco dias que o Aloni foi lançado, né? Então o ovelhinho aqui, ele já tá utilizando aí o Aloni desde sempre. Esse aqui, se eu não me engano, é a semifinal. Teve um dia apenas aqui que eu não consegui conferir as replays, que eu esqueci de apostar. Se eu não me engano foi quarta ou quinta-feira, que eu não consegui visualizar. E as primeiras, top 32, já tem aí no vídeo segunda-feira. Se vocês quiserem ver lá, eu mostro um pouquinho mais do Alcide, também a gameplay da Ares. Link nos cards. Então já começou o Aloni ali dando uma kill, usando o combinho do Shun MM, pra ele jogar três vezes. Já quase deu uma kill ali, e ele não jogou outra vez, né? Porque o que que acontece? É, se o Aloni também, ele fica... Ele... Ah não, era pra ele jogar três vezes, né? Enfim. Mas ele aqui já tá invisível também, ele nem parece que tá invisível, né? Aqui acho que... Mas é pra ele tá invisível, tá? Metade da vida dele. Olha lá, o Afrodite não acertou nem uma vez nele. Tá muito... Mas acho que ele tá invisível, tá? Aparecendo um triângulo aqui em cima da túnica dele. Vamos lá, continuando aqui, ó. Aí deu o ataque. Tentou ali eliminar a Seraphina. Ele não deu outro ataque, porque... Não tinha simbiose linkado, tá vendo? Só tá no carrinho ali. Ele jogou de novo. Eu acho que ele ficou de vida com algum aliado, né? Pelo que parece. Que eu vi essas replays aqui uma vez. E ele não marcou simbiose em outro alguém, tá vendo? Lembrando que quando ele troca de vida, ele também fica com mais velocidade. Isso aí é muito bom para o Alon. E também, uma outra coisa que eu achei bem bacana, que eu havia comentado, é a dupla do Kano e do Alon. Tinha isso na outra play também, né? Que eu mostrei pra vocês. Agora não lembro se é o Ovelhinha ou não. Mas o Kano com o Alon tá muito legal. Porque meio que são os dois DPS, né? Que você precisa permanecer vivo para vencer. E eles ficam invisíveis, né? O Alon praticamente fica invisível toda a mão. A menos que você utilize uma build de cura com o Saori, com o Odisseus. Ele fica invisível toda a mão. Ele ativou a Árvore da Ressurreição. Mas vai falecer aqui por causa do sangramento. Não foi até o Shun. O Shun já antecipou também. Que eu não acho que tá legal mais a Árvore da Ressurreição. Mas tem gente que gosta, né? Mas como tem a build de sangramento, a Árvore da Ressurreição é meio que é nerfado, né? Então, aqui pra fechar, né? A luta. O Kano que vai dar aquela brilhada aqui, ó. Olha só. O Kano causou um dano ali absurdo no Mew. Acho meio absurdo. Eu não sei porque o cara desistiu. É, ele tinha um Kaim, tinha um Shun. É, ele tinha um Kaim, tinha um Shun. Era meio difícil vencer ainda mais. Contra que enfrentando o Shun Divino, enfrentando o Shun MM. Que ativaria a cura. Pelo menos ele otimizou aí o nosso tempo. E o Alône aqui, ele foi responsável por 30% do dano. E o Kano, 52% do dano apresentado aqui também, né? Então, o Kano ainda se mostrou um DPS para causar dano superior ao nosso Alône. Procurando aqui mais plays pra vocês. Vamos lá. Aqui não tem nada. Né? Que é a build, a outra build do Alône. Tá vendo? E tá usando o, é o Ovelhinha novamente. Usando a mesma build também. Olha só que incrível. Pareceu o Hada de Sangue Divino. Aqui no... Contra a build Tapinha também. Né? Ele tentou aqui uma outra build. Perdeu. Depois tentou aqui a do Tapinha duas vezes. E perdeu para o nosso Ovelhinha. Então vamos conferir essa play aqui, né? Que é enfrentando uma das builds mais fortes do game. Que agora tá ficando um pouquinho mais fraca, né? Com o tempo, a Ares poderia ter potencializado ainda mais a build Tapinha. Mas... Não foi o que... Não chegaram a testar a build Tapinha da Ares aqui no Jamiel. Porque no vídeo do Ares Galásticos da Ares, eu mostrei, né? Uma build Tapinha pra vocês. Uma build Tapinha bem exótica, mas... Tava lá, galera, usando. Então usou aqui a estratégia. E uma build Tapinha também bem exótica, né? Porque temos o Xun MM. Né? Eu não curti tanto essa build Tapinha do servidor chinês. Ó, ele vai passar do Pluturno pro Aloni. Vamos conferir agora se ele já vai ficar possuído. Olha lá, ó. Já vai ficar possuído depois do Xun. Eu acho que ele vai usar o mesmo combinho do... Olha lá, passou, ficou possuído. Vamos ver se ele vai jogar três vezes agora. Então vamos lá. Deu o ataque básico. Usou o julgamento. Ele vai ter mais uma ação. Aí, ó. Ele jogou de novo. Agora vai dar certo. Ele deu o kill. Jogou de novo. Regaçou o Xun. Só que aí ele não deu o ataque extra, porque ele deu o hit kill aqui, né? Então teve esse BOzinho. E o Xun também já faleceu. Então olha só o que ele já fez. Ele praticamente quase eliminou o Xun. E já eliminou o radar de sangue divino. Isso na roda da 1. E olha que tava com a cura do Xun. A gente sabe que o Xun é uma das proteções mais utilizadas no game. Mas personagem falecido não é curado, né? Então se você der kill, o Xun não consegue curar. Agora se for muitos hits, aí o Xun consegue curar. Então o radar jogou... Porra, o radar conseguiu dar kill ali, né? Só com o ataque básico. Insanamente insano. Então o Alonso já tá jogando aqui de novo. Já marcou ali a simbiose. Vai dar o julgamento. Vamos ver em quem que ele vai acertar. Não pode ser o radar nem... Ah, foi no Xun. Vai dar o ataque de novo. No radar e no Artemis. Aleatório. Porque eles estão na simbiose. Foi no radar. E novamente eliminou o radar. E ele ativou o revive dele. O Doku já segue dando um ataque. O Doku serviu pra curar. Mas Artemis foi de base. Olha só. Ele eliminou o radar uma vez. Ajudou a eliminar o Xun. Eliminou o radar de novo. E ele reviveu sozinho. Junto com o Artemis. Então só o Alonso. Ele eliminou 3 unidades inimiga. Na rodada 2. E esse Alonso tá muito rápido, né? Porque... Sei lá. Muito rápido não. Mas ele tava na frente do Sukiô, né? Lembrando que ele ganha aumento de velocidade. Ao usar a troca de vida dele. Que ele utilizou na rodada 1. Aumenta um pouquinho da velocidade dele. Sukiô no desespero. Não conseguiu aí causar bastante dano. Mas não o suficiente. Para eliminar. Foi sugado ali. Reviveu o Artemis. Resetou o... O Alonso. Aproveitando, né? Que resetou. Colocou a cura ali. Mas aí é duplo cano, né? Já tentou eliminar o Sukiô aqui. E sobrou só o Artemis para levar um ataque básico. Ó, o Alonso já ficou possuído novamente. Até o reset da Artemis. Tá prejudicado agora contra o Alonso, né? Porque... Talvez ele perca uma ação igual foi agora. Talvez não. Se o Artemis for o primeiro a jogar. Mas... Ele tá até mais forte contra o Artemis, né? Que antigamente... Dependendo aí se a gente já perdeu algumas unidades. O Alonso ficava muito tempo sem ficar possuído. Agora não. Depende da situação. Ele só perde a jogada dele. Na próxima ele já tá possuído novamente. Esse aqui é o dano. Né? Agora o Alonso, ele conseguiu competir com o cano. Mas temos que lembrar que o Alonso, ele foi resetado. Então ele perdeu o seu terceiro ataque. Se não era pra ele ser top-tier dano dessa luta aqui também. Superando aí o cano, né? Então galera. Esse aí então foi um pouquinho das gameplays do Alonso. Infelizmente a minha hypada Eris. Ela tá dando uma flopada aqui pra gente. Deixa eu ver aqui a primeira luta do Ovelhinha. Aqui ó. A primeira luta do Ovelhinha foi WO. Né? Então. As outras lutas aqui do Ovelhinha. Ó. Teve outra luta aqui do Ovelhinha. Ele usou o Alonso novamente. Mas é sempre a mesma build. Tá vendo? Que ele está utilizando o Alonso aqui. Deixa eu ver se tá de lua nova. Não. Ele tá com essa daqui, né? Que de qualquer forma tá aí com aumento de velocidade também. Olha só. O tanto do Alonso que ele tá. Deixou o cano mais lento. O mundo feriu para bufar o Doku. Mas a outra build que teve aqui do Alonso foi essa aí do cano também. Então é uma nova dupla que deve vingar aí no método cano. Que é uma unidade bem quista aí. Pela comunidade também. Vai aparecer mais ainda com a chegada aí do Alonso. Porque vai ter essas builds de cano mais Alonso. Usando a estratégia da invisibilidade também. Mas é isso, galera. Esse então foi um pouquinho aqui do feedback para vocês. Referente ao Jamial chinês, né? Infelizmente a Ares não apareceu aqui. Ela apareceu no primeiro dia. E depois não consegui encontrar mais nenhuma gameplay dela. Lembrando que teve um dia que eu não conferi aqui. Se não me engano foi as oitavas de finais. Que eu não peguei aqui. Ou foi oitavas ou foi 16. Aqui é o top 16, ó. Aqui é o top 16. Eu não acho que eu peguei todos, né? Mas olha só, muito W.O. aqui, né, gente? Tem W.O. pra caramba aqui. Mas não aparece aí. Até Poseidon apareceu. Mas não apareceu a Ares. Então, vou pesquisar mais aí sobre a Ares. Para trazer mais conteúdo para vocês. Sobre a Ares também, né? Para verificar se vale a pena dar aquela hypada ou não. De qualquer forma, eu gostei da estratégia da Ares. Eu vou investir pesado nela. Mas eu gostaria daquela galera que tem dúvida se vale a pena investir a Ares ou não. Vou trazer mais conteúdo aí para vocês dos duelos galácticos. Até lá, teremos aí a revelação do próximo S. Que vai chegar aqui para a gente também, né? Para a gente verificar também se vale a pena hypar mais a Ares. Mais o próximo S. Ou tudo vira economia de livros azuis. E a gente veste no que a gente já tem ou já lançou. Beleza? Mas isso aí, então, é o feedback do servidor chinês referente aos lançamentos. A Lone, por ele ser praticamente page win aqui do servidor chinês, é mais difícil. Porque ele é um CRSS, que é muito mais caro que um S que demora a aparecer. Porque aqui eles não dão pedra uniciente de graça, assim, igual no global, né? Aqui você tem que encaixar mesmo as pedras unicientes. Pelo menos nos CRs de personagem S, tem um segredo tipo a Mi. Então, a galera não vai ter que gastar, mas já consegue algumas pecinhas baratas. Já consegue algumas pecinhas aqui também na atualização da loja. Então, é mais fácil de conseguir as pecinhas dos S. Agora, do Alono, que é 100% page win, que não estará aqui. Aí, é mais difícil encontrar ele. Ainda mais que ele é totalmente page win. E a maioria dos jogadores preferem investir no global do que no chinês, né? Então, é isso, galera. Esse aí, então, foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aí como que tá o seu hype por Alone. Você gostou? Não gostou? Infelizmente, só deu pra apresentar aqui uma build do Alone. Mas o que vocês acharam aí da build do Alone? Curtiram ele com o cano? Ou vocês acham que o Alone pode ter uma sinergia com outros personagens? Claro que ele vai ter sinergia com outros personagens, né? Ele vai marcar simbiose. Então, atacantes em área vai ser bom também. Tá Natão dando ataque em área. Manigold também atacando ali simbiose. Vai dobrar o dano naquelas unidades com simbiose também. Então, ele vai ter essa vantagem com outros DPS. Porém, o jogador aqui, ele quis usar build DPS invisíveis. E tá legal também. Não tá de todo mal. E ainda por cima, usando o cano lento pra atacar quem tá na simbiose. Se esse for o foco. Igual foi a primeira luta lá. As duas, né? Ele tava focando muitas vezes em quem tava na simbiose também. Então, reforça ainda mais o dano do cano, bufado pelo doco divino. Mas é isso. Vou ficar por aqui. Sextou pra todo mundo. Valeu e fui.